Cometendo fraude, né, Oloares? Foi a delegacia de Inhumas que realizou essa operação, na verdade, a quarta fase da operação chamada de fake data, que apura esse crime de inserção de dados falsos no sistema de informações do Detran. Essa investigação mostrou que esse servidor do Detran lá de Inhumas, ele realizou a transferência de propriedade de um veículo sem a devida documentação. Quem vai fazer essa transferência sabe que tem que apresentar os documentos do carro, documentos pessoais e tudo mais, mas nesse caso ele mesmo resolveu ali sem documentação nenhuma. Essa transferência foi feita sem o laudo da vistoria, que também é importante, é necessário, é obrigatório, e sem o CRV do veículo. Essa conduta também já foi alvo de investigação pela delegacia antes, como eu disse, essa já é a quarta fase. Se trata do quarto inquérito policial que apura essa inserção de dados falsos no sistema de informações do Detran. Se aproveitava do fato de ter ali um login, uma senha de ser funcionário, de conseguir entrar no sistema para fazer transferências e alterar dados, o que é crime, né? Está preso, pelo menos por enquanto, Loares.